Oi gente, como é que vocês estão? Estão bem? Postei vídeo ontem e eu tô tentando postar vídeo todo dia, antes eu postei dois Olha só como é dessa espinha, gente, do nada aparece essa espinha Então é isso gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, né? E já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha agora meninas Que isso me ajuda horrores, vocês já estão me ajudando muito, deixando joinha E quem não é inscrito, se inscreve aí, porque a gente tem que bater logo esses 15 mil, porque a outra meta é 20 E eu tô assim, mega ansiosa, vai ter comemoração sim dos 15, eu não ia fazer, mas agora eu vou fazer dos 15 Já tem umas inscritas de lá, ó, e quando fizer a comemoração dos 15, chame a gente, ó, e vou chamar todinha, viu? E seria ótimo se pudesse ter todas vocês, né, pra comemorarmos juntos Mas com certeza eu faço o vídeo e vocês também participam Então é isso, vamos pra mais um vlog, né, vou começar a gravar um vlog, tá muito parado aqui na loja É fevereiro Fevereiro Vou nem falar Tá pior do que janeiro, mas assim Vamos continuar, né, no foco aí, vamos continuar trabalhando Tinha uma roupa bem basiquinha, inclusive chegou a mais rotada, né, que eu venho de moto e eu fechei o casaco e acabou amassando Mas tô bem basiquinha, gente, bem basiquinha mesmo, vou fazer minhas francelhas hoje pra dar aquele charme E, gente, ó, quando eu tô muito sumida aqui do YouTube, mas sempre eu tô postando coisas lá no meu Instagram Então vai tá na descrição, se vocês quiserem ir, é arroba Mari Só que entre o M e o A tem um H, um M-H-A-R-E, ponto Santos Esse é o meu Instagram, pessoal, vão lá, gente, é muita resenha Eu faço muita resenha, tô dando uma de blogueira lá, mostrando tudo da minha casa Pense na resenha, viu, ó, e se vocês querem dar risada comigo, vão lá E é bom que vocês já acompanham mais um pouquinho da minha rotina A loja tá toda arrumadinha, minha gente Eu tô, assim, eu acho que eu vou fazer hoje Porque eu tô precisando fazer o provador, que eu nunca que fiz provador dos biquinis e nem dos maiô Aí eu acho que eu vou fazer hoje com os pariô, né E a loja tá bem... tá vendendo Ó, blusinha dessa aqui, só tem essa, vendeu todas E eu tô aqui me segurando pra não pegar ela Aí, ontem saiu o macacão de novidade, troquei a vitrine A loja tá toda arrumadinha, ó, vendeu outra bolsa, agora só tem essa bolsa ali Ainda temos relógios, alguns cintos E é isso Ainda temos blusinhas, também tão saindo Tá tudo arrumadinho, gente Aí eu tô bem tranquilinha, ó Necessito comprar calça, aí eu não sei o que fazer Tô me sentindo um pouco perdida, minha gente Se eu faço pedido, se eu viajo Porque tá tão parado que a gente não sabe nem o que fazer Mas eu acho que eu vou começar agora Eu vou aproveitar que eu já tô aqui no pique, já tô em pé Vou começar a fazer o provador dos biquinis com os pareô E a gente termina o provador e fica só a bagunça Eu amei esse e eu vou ficar com esse, ó Só que eu queria o branco, o pareô branco E eu acho que combina Eu vou ver se combina ainda Se combinar, mas esse aqui é de certeza que eu vou ficar Aí eu vou Eu vou pegar o pareô branco, se não me engano Vai ter que ser ele Porque eu amei o pareô branco Aí tem toda essa bagunça aqui pra arrumar Já separei aqui, ó Que eu vou colocar no maniquim esse e esse com preto Aí já tirei até aqui os braços E vou começar a gravar pra vocês agora Eu vou começar a gravar pra vocês E aí Eu vou começar a gravar pra vocês Gente, olha só como ficou linda a vitrine Eita, eu tenho que ajeitar esse chapéu Ficou estranho Mas olha, ficou boniquinho Gostei Vou tirar essa bolsa daqui Vou deixar só os manequins Olha que lindo Oi, gente Oi, gente Continuando aqui o vlog Cheguei na loja Já gravei um vídeo aqui pra vocês Vocês estavam me cobrando muito Sobre a minha dieta E meu emagrecimento Aqui com a minha blusinha G, né Bem folgadinha Que é tamanho G Mas eu gosto tanto dela Olha como ela é folgada Mas eu gosto tanto dessa blusa Aí tava aqui fazendo um vídeo, ó Mostrando pra vocês os resultados aqui da minha dieta Olha a cintura da mulher Minha gente, inacreditável, né E aí tava mostrando Nossa, foi bem legal o vídeo que eu fiz sobre Acho que vai sair antes ou depois desse E, gente A loja tá uma bagunça Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Isso eu preciso arrumar aqui Eu joguei um monte de coisa Preciso arrumar aqui As t-shirts Que tá bem bagunçadinha Tá misturado com roupa Olha só esse balcão Aí preciso varrer aqui o chão Eu tô praticamente sem mercadoria na loja Tá muito complicado, gente Eu tô ficando um pouco meio Ó Acabou de chegar aqui pedido de Henrique Vestido, né Olha só Vou deixar aqui as informações Esse é o fornecedor dos vestidos, gente O box dele fica no setor vermelho Esse é aqueles vestidos, ó Que sempre vem pra mim Praticamente toda semana eu faço pedido de vestido É uma peça que não pode faltar aqui na minha loja Porque é o que mais vem Aí olha só Setor vermelho Ó Setor vermelho Rua F Box 58 Tá? Esse é o número Tira print e anota aí pra vocês Entrarem em contato com ele Não esquecem de falar que veio do meu canal Porque isso ajuda muito a ter mais parcerias aqui Eu poder passar mais fornecedores de graça pra vocês Fornecedores abertos E esse é o Instagram Corre lá seguir, ó Sempre que sai modelos novos Eles colocam lá no Instagram Tira dúvida de vocês também Então não percam tempo, ó Setor vermelho E aqui Mariana Youtuber, né Meu amor Tem que respeitar, né Tem que respeitar Porque a bicha tá uma youtuber Influenciadora Mentira, eu tô brincando, minha gente Mas é isso Vou fazer já já um vídeo pra vocês De novidade E, gente, sério Eu vou arrumar essa loja E vocês vão acompanhar tudo Vou trocar aqui as manequins E bora lá Que tem muita coisa pra fazer É 10 e pouco da manhã Olha só Eu vendi quase tudo Quer dizer, tem um... Ah, o chapéu tá na manequim Mas olha só A chinelinha, minha gente Só tem três modelos Vendeu tudo Tô precisando Ai, tô precisando muito Fazer compra pra loja Mas o mês tá tão fraco Que eu tô desanimada Mas é isso Bora cuidar, né Música 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 Gente, acabei de ir no balutinho Olha aqui, coloquei esse vestidinho Aqui nessa E ainda no tom mostarda Coloquei esse macacão Que é muito perfeito Ele é tamanho GG Agora eu acho que eu vou limpar logo o chão Quando eu vim limpar no chão Ai eu já organizo aqui Essa baguncinha que tá perto do meu balcão Olha isso Ai eu vou dar uma organizada E deixar tudo prontinho Menina, que eu já tô suada Já tá chegando a hora de almoço Música Música Agora sim, gente Meio caminho andado Olha o que me incomoda na loja Essas manchas De construção Quero muito Mudar de loja Vocês já sabem, né Assim que tudo melhorar Eu quero mudar Quero ver se eu acho o ponto ainda, né Mas ó, agora eu vou arrumar essas roupas Vou guardar tudo Vou deixar só as de Henrique aqui em cima Aí vou almoçar E depois de almoço aqui eu vou abrir Fazer o vídeo de novidade E tal Minha gente, eu tava morrendo de preguiça, né De abrir aqui Eu ia deixar pra amanhã Mas aí veio uma cliente Já veio fuçar aqui, né Aí eu tive que abrir e tirar tudo Minha gente Mas eu tô maravilhada com as estampas Olha Minha gente Oi Henrique Porque tu mandou só um desse Minha gente Presta atenção nesse vestido Meu Deus do céu Olha só essa estampa Esse é aquele de botão Que É de botãozinho, né E Ai, esqueci E ele é plus size, gente Porque nunca tinha vindo plus size Aí eu vi que Henrique tinha lançado lá no catálogo plus size Aí eu pedi desses Porque tem uma cliente que tá esperando Já tem um montão de tempo E vestidinho curto Que não tinha mais nenhum na loja Vendeu, foi todos Aí ó Chegou as estampas Ó Tem uns que eu nem abri ainda, gente Chegou a estampa Ó, pra vocês falarem Vocês sempre falam As estampas de Mari Vem tudo Não repete não Olha aqui, ó Presta atenção Olha onde ela tá aqui Em outro vestido Sempre repete Não tem problema Ó Esse aqui veio dois Da mesma estampa Ó Veio esse E esse Ó Esse aqui Eu tenho o vestido dessa estampa Deixa eu procurar ele aqui Ou acho que é na outra loja Que tem essa estampa aqui Ou já vendeu Mas sei que veio Ah, tá aqui Tenho certeza Que ele tá aqui Em algum lugar Eu vi ele hoje Será que a menina levou Pra provar Não, eu tenho quase certeza Ah, olha ele aqui, ó Mesma estampa Veio repetida Só mudou o modelo Mas veio Entendeu, gente? Mas é isso Eu vou abrir Ainda tem alguns pra abrir E eu vou mostrar, claro No vídeo de novidades Então, gente Vou pegar os cabidos Vou arrumar tudo Deixar tudo aqui Vou deixar até com espaço Pra que eles desamassem, ó Pra ficar assim Pra mim fazer o provador Olha como eles vêm bem Tá bem amassadinho Tchau 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 Oi, gente Tudo bem com vocês? Ela já tá aqui Toda poderosa no look Já colocou um lookzinho Porque hoje ela disse Que vinha arrumado Olha o pé preto da pessoa De andar de moto Amo essas calças Essas calças são lá Do fornecedor Que eu sempre tô falando pra vocês Gente, eu não deixo por nada Porque eu nunca vi uma calça vestida tão bem Quanto essa Essa aqui, a coitada Já foi lavada várias e várias vezes E ela tá praticamente do jeito que eu comprei Olha que linda, minha gente Eu amo essas calças A maioria das minhas calças de trabalhar E de sair principalmente São dessa marca Que é maravilhosa Sério A qualidade é incrível Pra quem gosta de jeans Bom e de qualidade E o preço é bom também, viu? Porque eu vejo aqui na minha cidade Tudo é vendido numa calça Bem simplesinha No mínimo é 150, 160 Essa aqui eu acho que nas outras lojas Vende Tipo de 200, 250 reais Entendeu? Se for na cidade E aqui na minha loja Eu consigo vender elas A 129,99 Aí teve um aumentozinho Mas eu acho que no máximo 130, 135 reais Entendeu? Então assim É um preço maravilhoso Eu particularmente amo Hoje eu já cheguei, gente Graças a Deus Eu dormi Eu não dormi bem assim Pra dormir muito Mas hoje eu amanheci Muito focada Decidida Quero trabalhar Quero tirar foto Quero ir viajar Eu tava confusa Sem saber o que eu queria fazer Da minha vida Se eu ia viajar Se eu ia ficar assim mesmo E agora eu já decidi Vou colocar a promoção Aqui na loja Porque eu quero Juntar o dinheiro Pra viajar E trazer novidade Porque eu sei que aí Já melhora as coisas Tanto o ânimo Pra mim Quanto pra minhas clientes Então já decidi Fiz as plaquinhas Deixa eu mostrar aqui Pra vocês A loja tá toda arrumadinha Gente Porque ontem eu deixei ela Bem arrumadinha Olha só Mas aí Vou tirar aqui Já já explico Como é que vai funcionar Aqui essa parte Aí aqui Olha só Eu fiz essa plaquinha Sem nem saber Eu vou colocar E lá eu vejo O que é que eu coloco Promoção em uma A partir De R$19,99 Aí o que é que eu pensei Eu vou pegar algumas peças Vou escolher algumas blusas Que vão ficar No valor de R$19,99 Que é R$20,00 Né E E também vou colocar Eu vou pegar algumas peças Gente Não vai ser tudo Que vai ficar nesse preço não Mas algumas peças Vão ficar nesse preço Aí o que é que eu pensei Eu vou tirar Essas blusas daqui Vou colocar na Arara E essa vai ser Uma das blusas Que vai ficar por R$19,99 Todas elas R$20,00 Qualquer uma E eu vou tentar Eu não sei o que eu vou fazer Porque são muitas blusas Aí o que é que eu pensei Eu pensei também Em dobrar todas essas E colocar elas dobradinhas Aqui em cima Mas eu acho que não vai ficar Visível pros clientes Então eu não sei o que fazer mais Porque também Eu vou separar alguns vestidos Que vou fazer promoção De vestido também Aí eu Mas eu acho que eu posso fazer Em questão dos vestidos Eu posso tirar todas Essas peças aqui Colocar pra trás E aqui eu coloco Vestidos atrás E algumas blusas Que tiver na promoção Vou ter que fazer assim E eu deixo Essa Arara pra promoção E essa Arara aqui De promoção também O que é que vocês acham? Vou separar daqui a pouco Os vestidos Não vai ser tanto, gente Mas assim Esses mais decotados Eu vou colocar tudo Na promoção Eu preciso juntar um dinheiro Muito rápido agora Pra fazer minha viagem Trazer mais novidades Vou colocar biquíni Também de promoção Vou colocar short Em promoção Então vou colar ali Na vitrine Colar isso aqui Na vitrine E é isso Vou gravando tudo Pra vocês agora Vamos cuidar Que eu amanheci Minha gente Com a vontade De trabalhar Que vocês não tem noção não Viu? Olha como eu preciso Comprar calça Tá bem pouquinho As calças E é isso Vamos fazer dinheiro Vou publicar umas coisas Aqui no Instagram Já Pra as meninas Já ficarem de olho E é isso Olha só gente Como que ficou Tem que colocar Acho que não ficou muito legal não Era pra ter colocado reto mesmo Mas foi Tá bom assim E é isso Então gente Agora eu vou começar A separar os Os vestidos Que vai ficar na promoção Vou ver quantos serão Coleção nova não entra Os Moda boutique também Aí não vão entrar Então assim Vai ser uma promoção De algumas peças Gente Não vai ser de tudo Mas eu vou Mostrando pra vocês aqui E aí Gente, olha só. Olha só a quantidade de vestidos que vão pra promoção. Preciso fazer promoção e decidi fazer dos vestidos, já que é uma das peças que as meninas mais gostam. Então, probabilidade de sucesso, né? É alta. Mas olha só a quantidade de vestido. Vou colocar bastante peças. Estou pensando ainda no preço. Se vai ser R$49,99 ou R$45. Mas eu acho que vai ficar R$49,99 mesmo. Porque eles são de R$85. É quase 50% de desconto, então tá ótimo. É quase preço de custo, gente. Só pra refazer a coleção, poder viajar e trazer coleção nova. Olha só, gente. Aí eu ainda vou dar uma organizadinha. Acho que eu vou pegar alguns, colocar ali pra trás. Porque eu vou deixar só esses vestidos, que não entram na promoção. E vou trazer todas essas peças pra cá. Pra me deixar só de promoção. Porque quando o pessoal vir, eu já falo. Essa araraí é toda de promoção e tal e tal. E tal. Tchau. 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 Minha gente, vim ter aqui dois minutinhos bem rápido. E eu vim aqui pedir um favor pra todas vocês. Sério. Eu sei que nem todas vocês me seguem lá no Instagram. E eu queria pedir uma mega ajuda. Vou deixar na descrição e também vou deixar nos comentários. O arroba do meu Instagram e o arroba do Instagram da minha loja. Gente, eu preciso muito que a minha loja chegue aos 10 mil seguidores. Pra que eu possa colocar o... Arrasta pra cima. E aí eu fiquei pensando, vou pedir a ajuda das meninas Que eu tenho certeza que vocês vão me ajudar Então eu vou tentar deixar aqui passando Pelo menos o da minha loja Pra vocês ir lá e seguir, gente Não custa nada me ajudar Pra gente bater os 10 mil lá Eu já tô com 4 e pouco E quero bater os 10 justamente pra isso Pra eu poder colocar o arraixa pra cima E seria muito legal também no meu pessoal E eu sei, minha gente, a força de vocês Rapidinho a gente conseguia É só vocês querem Porque o meu seria muito bom também Porque várias de vocês já me acompanham lá no meu pessoal Que inclusive tá uma comédia O meu Instagram pessoal tá virando uma comédia com a minha mãe Vocês não tem noção Eu postando vídeo, stories lá Mostrando ela e as meninas tudo Mara e mostra mais, mostra mais que eu tô me acabando De rir com a tua mãe Aí gente, tá muito legal, vão lá me seguir Vou deixar passando o da minha loja E o meu pessoal, tá certo? Vão lá me seguir pra ajudar E agora vamos cuidar, minha gente Vou agora separar as blusas que vão estar na promoção E é isso Aí depois quando eu terminar de separar tudo que vai estar na promoção Eu volto organizando todas as araras E tô mostrando tudo aí pra vocês Vai ficar grande esse vlog Já aviso que vai ficar grande Espero que vocês gostem Tô devendo porque nunca mais eu postei vlog aqui pra vocês, né? Então é isso, bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto